Bom pessoal, vamos entender o que é o Lampião Maluco. Assim como todos os outros, o Lampião Maluco requer um alto nível de criatividade, só que essa criatividade tem que sobressair do normal. Como assim? Bom, o Lampião Maluco não é uma estratégia publicitária, ele é uma estratégia para você divulgar um determinado tipo de produto ou serviço. E como eu faço isso através do Lampião Maluco? Você tem que pegar uma coisa inusitada e incrementar dentro da sociedade que você vive. Por exemplo, é muito comum quando a gente está andando na Avenida Paulista, a gente vê uma galera fantasiada de palhaço para tentar te cativar de uma ação social que eles estão defendendo. Essa é uma estratégia do Lampião Maluco, você colocar num determinado espaço uma figura que se sobressai. Como, por exemplo, é muito incomum você ver um surfista no meio da calçada da Avenida Paulista. Mas o Lampião Maluco traz isso, porque ele quer chamar a atenção do público, através de uma atuação, situação um pouco comum. Ele quer sair do padrão. E ainda que seja um pouco bizarro o Lampião Maluco, por que ele é eficiente? Bom, o primeiro é porque ele não está defendendo uma marca em específico. Então, se o tiro sair pela culatra, é muito errado, você não vai prejudicar a sua marca, mas seu produto pode ser um pouco prejudicado. Mas, tirando esse lado negativo, ele pode ser eficiente porque ele chama muito a atenção. Imagina aquele cara empresário, que bateu o ponto ali num prédio comercial da Avenida Paulista, ele está andando, vê um cara com uma roupa de surf, num frio de, sei lá, 12 graus, e ele ali, de terno todo engomadinho, aquilo vai chamar a atenção dele e ele vai dar, ainda que seja por segundos, ele vai prestar atenção no que ele está divulgando. E é isso, esse o benefício que o Lampião Maluco pode trazer. Mas é necessário criatividade e autenticidade para você divulgar um determinado produto. Pessoal, a gente terminou por aqui, sobre a explicação do que é o Lampião Maluco. Fica ligado que na próxima aula a gente vai trazer o que é o PR Sant. Um abraço e até a próxima.